Salve, Muitos Beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Pessoas sendo racistas sem perceber, parte 2. Lá do canal da abelha, dando uma continuação naquele primeiro vídeo que nós vimos juntos. E vocês gostaram por um caramba, e eu também. Então eu estarei vindo com vocês naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem minhas reações. Com certeza. Então lá vai deixando o seu like bem esperto pra poder ajudar o migão. Se inscreva no canal, ative o sininho. Se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Bom, vocês perceberam que o cenário está diferente, né? Eu estou gravando assim porque eu estou usando diretamente aqui no computador. Então vocês vão ver a partir de hoje, pelo menos por enquanto, esse cenário, tá bom? Mas não tem problema porque a Black Shark ainda está aqui para os haters beijarem à vontade. Está até mais próximo agora, né? Então está aqui para você beijar à vontade. E é claro, você pode nadar com o nosso querido e amado cubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem perder muito tempo, direto para o react. É claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Mária. Opa! Opa! Já clicou, né? Naquele tesão. Já clicou falando, uou! Agora sim! Fala, rapaziada. Beleza? Tudo bem com vocês? Aqui é o AB. Sejam bem-vindos para mais um vídeo. E esse vídeo é a parte 2 do vídeo que deu muito certo aqui no canal. Que é um vídeo que eu já estou para gravar há maior tempão. Já estava, no caso. Que é o Pessoas Sendo Racistas Sem Perceber. De vez em quando, pintam uns comentários aí. Tem pessoas que é racista percebendo, né? Mas tem um sem perceber. E é tipo... É engraçado. Tu vê e tu fala... Arrou. Acho que é gracinha, hein? Olha. E aí, poxa? Aí eu falei, caraca, vou ver esses comentários sozinho? Pô, que depressão. Eu já vi esses comentários porque eu separei. Aí eu falei, pô, vou ver sozinho? Pô, vou! Estou brincando. Quem eu chamei aqui? Quem eu chamei aqui? Homem-Aranha! O que é o Nelly Janinho? Nelly Jan! Oi, não entendi. A Nelly Jan! Eu sou a Nelly Jan! Nelly Jan! Sou eu! Sou eu, pô! O cara chega e põe o Nelly Janela, tá ligado? Eu queria muito fazer isso, mas eu ia morrer. Não faz isso não, mano. Pô, ficou maneiro em tudo. Eu sei porque tu é careca. Pô, meu pau também. Prevenção, ó. Pô, vamos fazer aquela cena que tu fica de cabeça pra baixo. Aí eu tiro a máscara. Aí... Tem uma máscara! Vamos, vamos, vamos. Eu falei aquela cena do beijo. Ele falou, vamos. É a do beijo? Rapaziada, trouxe o Luiz Guimê pra participar mais uma vez aqui. Que ele participou da primeira vez. Agora trajado de Rick and Morty. E você também tá? Eu tô? A gente combina, né, mano? Ah, não. Aí é foda. Ih, rapaz. O que é isso, cara? Cara, trava. Você tá ficando doido, mano? Ele tem depressão. Mas... Ah, mano. É uns comentários bons. Mano, eu quero muito ver, mano. Que os caras falam um bagulho que é surreal, velho. Esse daqui é clássico. Lê pra gente. Que cara preto lindão. Pô, mano, mas por que tem que ser o cara preto, tá ligado? Por que não só que cara? Não, mas é muito engraçado, mano. Porque os caras vão pra elogiar. Só que é muito estranho, tá ligado? É tipo esse aqui, ó. O melhor preto do YouTube. Ela não lançou nem essa, não, mano. Mas o pessoal vai pra elogiar, tá ligado? Como é que você sente que é o doce desse, mano? Pô, mano, aqui eu tenho o troféu, né? O melhor preto do YouTube. Aquele preto ali, ó. Aquele ali, o melhor. Olha esse preto. Esse preto é bom, hein? Olha que preto legal. Ó, mas esse daqui é muito bom. Lê pra gente com calma. Eu sou branco, mas sou negro por dentro. Poxa, quem é racista vai tomar no coelhinho. Eu quero saber o que que passa na cabeça da rapaziada na hora de comentar. É um bagulho que eu quero entender. Acho que eles precisam da necessidade de reforçar de que você é preto, tá ligado? É, mano. Mas não existe. Esse daqui em específico digita como uma criança. Tipo assim, tá ligado aquela piada? Vai tomar no coelhinho. Se eu fosse como tu, tirava a mão do bobo. Se eu colocava a mão no coelhinho. Tá ligado? Ah, tá. Esse aqui é muito bom, mano. Esse aqui é muito bom. Esse cara, ele também é preto. Ele comentou. Só que ele comentou de uma forma tão utópica que eu falei. Pô, cara, é foda. Mano, tu tem razão. Eu também me sinto assim com esses bandos de racistas. Eu também sou carvão, sou preto, sou escurrambaba e negro. Que isso, velho. Ele não falou isso não, velho. Tô muito surpreso. O título do vídeo é pessoas sendo racistas sem perceber. Pode ter comentários que eu só achei engraçado que eles colocam aqui. Não é que a pessoa é racista. Vocês me entenderam. É o título. Esse comentário eu achei muito engraçado, tá ligado? Não, eu tô até agora tentando entender no sério. Não, mas qual era a necessidade do cara falar que também é carvão? Ele te chamou de carvão. O cara te chamou de carvão, tá ligado? Tá ligado? Como se eu fosse... Rapaziada, eu sou carvão. É? É? Eu também. Eu tenho orgulho de ser carvão. Vamos ser carvão e ir fazer churrasco, tá ligado? Tem uns caras que é muito engraçado. Mas tipo essa mina aqui, ó. Quer ler pra gente? Não quero. Pra gente. Eu vou continuar o vídeo aqui rapidão. Quando acabar a gente vai lá. Rapaziada, a câmera, o cartão da câmera ficou cheio. Eu vou ter que dar uma encerrada aqui. Cara, eu confesso que eu acho mais bonito o preto do que o branco. Por que é que os caras fazem isso, cara? Eu não consigo entender, mano. Não, agora eu vou mandar real. Tá aí um bagulho que tem que ser estudado. O ato, tipo, um segundo antes da pessoa comentar. Qual é o ápice que ela tá pensando? Porque, mano, eu vi os comentários... Mano, elas provavelmente devem deixar a emoção levar. É, tipo isso, tá ligado? Não pensa no que estão falando. Quando eu posto o vídeo, tipo, em um minuto, uns cem comentários, eu falo. Caraca, cara, eu não vi o vídeo, né? Ele tá comentando, mano? Olha o pedido, gente. Cara, esse filtro que ele coloca de censura, quando ele vai falar um palavrão, aí ele bota, tipo, repetindo a primeira parte do palavrão. Cara, muito engraçado, cara. Tipo aquele, seu filho da filho. Muito engraçado, cara. Isso é muito bom, tipo assim, o cara posta o vídeo falando. Racismo é bom. Aí chega um comentário aí embaixo. Vídeo muito fofo. Tá ligado? Eu não quero ideia, imagina isso. Tem que tirar a conclusão antes, galera. Tem um estraço fofo real, tipo esse aqui, ó. Não entendo o racismo. Negro é normal. Eles são como todo mundo. Qual o problema dos racistas? Carinho e triste. Fofinho, né? É uns fofos, tá ligado? Tipo, negro é normal. Mas o que é normal, né? Tipo... Galera, já pensaram que é melhor chamar o abelho de preto do que negro? É bom chamar ele de pessoa. É, né? Assim, é... Né? Então... É... Assim, vou falando do meu caso. Né? Vocês me conhecem aqui como o agente negão. Eu mesmo me chamo de negão aqui. Não vejo problema nenhum se vocês falarem nos comentários. E aí, negão, beleza? Não vejo racismo nisso. Mas, enfim, tem pessoas que acham isso ruim, né? Vai depender também da forma que é colocado na frase. Muitas das vezes dá pra ver que é realmente um racismo. É bravo. Negro bonito, mano. Eu não sei por que racismo. Pô, esse negro aí é mal bonito. Aí, olha esse negro. Por que que tá sendo racismo isso? Olha a cor dele, velho. Eu vou até me pintar de preto. O negro mal bonito aí, pô. Se todos racismos com o cara, eu não sei por que. O negro mal bonito. Pode tomar no cu, pô. Porque os caras vêm na inocência. Mas a inocência é muito inocente, mano. E agora, como é que sabe se vocês não estão ironizando ou não? Não, porque é um vídeo específico. Não é no vídeo do comentário racista. Eu pego em vários vídeos, tá ligado? Eu pego os reais. Eu pego os reais. Você é real? Meu melhor amigo é um negro. Um humano top demais. Respeito total. Qualquer negro. Odeio racista, bro. Uma boa atitude sua. Ter expressado e não ter guardado pra ti. Redicência. Sei que faz cinco meses, mas, bro, tem muita gente aqui. Mais de 90% gosta de você, mano. Os outros 10%... Os outros 10% me... Mano, o cara... Ah, 90% eu te adoro, mano. 90% te ama. Sempre quando começa com... Meu melhor amigo é um negro, eu sei que vai vir chorudo. Caralho, meu melhor amigo é um negro é foda. Eu sei que vai vir chorudo, mano. Mano, eu vou ser o novo Martin Luther King. Eu vou falar. Preto, branco, amarelo, verde, cinza... LGBT. Todo... Eu tô falando de cores. O cara me lança. Você falou várias cores? Ele meia de LGBT. Mano, todo mundo é igual. Menos ciano. E é grão. Mas sabe o que que é? Ele lançou. Eu tô nos comentários, muito bom, mas eu vou lançar... Esse daí é bom. Não, eu vou lançar isso aqui. Você que tá no meio do vídeo, dê um ad aí. Dê um ad. É, eu tava enrolando vocês com os comentarizinhos assim, assado, mas agora eu vou lançar. Agora eu vou... Quero ver. Nossa, a bica vai entrar. Gary Sorriso é maravilhoso. Eu tenho uma foto com ele, vai estar aqui. Gary Sorriso é muito engraçado. Aí eu vi um post dele. Uma parada para o almoço no restaurante à mineira com minha querida esposa branca. Não, mas é... Tipo, é muito, muito, muito pessoal comentar aí, é, postar uma foto com isso aí, garoto. É muito. O cara só lançou no Facebook. É lindo isso aqui. Muito pessoal comentar isso, viado. É isso? Bom, mas ó, esse aqui é bom, mano. Esse aqui é até de uma colega minha. Ela até gravou aqui pro canal. Vou até censurar, porque eu vi o comentário no Twitter dela. Eu não quis nem falar nada, porque ela tava lutando por um bagulho, só que ela falou um bagulho meio bugado. Tu vai entender. Tu vai entender. Você não tem que falar que não namoraria uma garota negra. Você tem que perguntar se uma gostosa negra teria dó de namorar com você, nerdola esquisito. Aí eu vi isso aqui, eu falei... Porai? Não sexualiza assim, não, mano. É verdade. Não, mas eu não falei nada, porque ela tava ali pro caça e tal. Mas o jeito que ela falou, é tudo uma forma de falar, mano. É tudo forma de falar. Você não tem que perguntar se uma... Eu vou te mamar. Então, né? Ele olha pro cara ali do lado e fala que vai... Narrador. Ô, narrador. Aí, ó. Tá vendo aí, ó? Tu tá ficando doido? Posso te dar uma mamada? Agora, de outra forma. Pô, mano. Esse mulher aqui é muito engraçado, cara. Pô, foi bem forte, né, velho? Ela tá com muita raiva. É, não, não, não. Essa parte é possível. Você tem que se perguntar se uma gostosa negra teria dó de namorar com você. Uma gostosa negra. Uma gostosa negra. Isso ficou perpetuando pela minha mente. Eu falei, isso não tá certo. Isso não tá certo. Tem alguma coisa errada aqui. Isso não tá certo. Isso não tá certo. Quando eu vejo um comentário, assim, estranho, eu fico perpetuando. Mano, tem alguma coisa errada com isso. Tem alguma coisa errada. E aí, tu viu que o errado foi o sinal, né? Ela esqueceu de botar vírgula. Não foi isso? Ser branco, mas prefiro ser preto. O cara é multicores. O cara... Ah, hoje eu tô... Hoje eu tô mais legal. Não, engraçado foi. Foi, não, não. Foi de interrogação. O maluco não entende, ué. Ué, como assim? Tá ligado? Cara, tem uma palheta de cores em casa. É, mano. What the fuck? Você é um negão lindo. Por que não fala você lindo? Não sei, não sei. Não sei, não sei. Mano, mas eu vou te falar. Acontece umas coisas estranhas comigo, tá ligado? Tipo, eu sou preto, tá ligado? Sim, sim. Mas tipo, o pessoal não tinha que falar... Nossa, mano, você... Eu acho que os morenos são lindos. Porque eles não são pretos, nem brancos. É, mano. Tem isso aí também. Tá ligado? Então, eles são o quê? Tá ligado? O que é que é isso? Então, assim, é essa parada de moreno. É, 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 é... Ô, Natália. Natália. Chega aqui, por favor. Duas horas depois. Não, chega aqui, por. Tá, só chega um pouco mais perto. Só pra você falar um negócio pra as pessoas ouvirem, só. Sobre, sobre cor. Eu tô vendo um vídeo aqui sobre isso. Só me... Assim, é... Quando eu falar moreno, moreno é o quê? Moreno é a pessoa da minha cor, ou é o quê? Você que entende mais disso aí. É a pessoa que tem... É branco com cabelo preto, ou é a pessoa da minha cor? Ah, branco com cabelo preto. É branco com cabelo preto, né? Ah, tá. Não, porque os caras tão falando aqui, não, porque eu sou moreno, mas os caras são tudo negões igual a gente, tá ligado? Ah. Tá ligado? Tá ligado? Ah, tá ligado? Ah, tá ligado. Eu tô perguntando pra minha esposa aqui, porque ela se insa, assim, ó. Então, pra vocês verem, né, é... Moreno, na verdade, é a pessoa branca de cabelos escuros ou pretos, beleza? Não necessariamente é da nossa cor, eu falo que eu sou negão. Eu sei que eu não sou negãozaço, né, mais escurão, tá ligado? Mas eu sou negão, porque eu me conheço, eu não me considero negão. Mas, né, se você chegar e falar moreno, tá errado, entendeu? Um dia eu tava com a minha esposa no carro, aí veio uma moça e me deu uma parada pra gente. Aí, essa morena linda aí vai querer alguma coisa? Eu olhei assim, ó, gente, que moreno, ó, gente. Só tem uma negra aqui do meu lado, pô, que negócio é isso aí? Tá ligado? O pessoal olha e ele fala, hummm... É, eu acho muito a sacanagem, porque, tipo, racismo é a gente que inventou. Ah, hum. Não existia essa merda, gente. É verdade. A gente que inventou essa, tipo, anos atrás. Lá naquela época, não, porque preto é ruim e tal, por isso que a gente escraviza. A sociedade lá na época falou, hummm, ok. E aí, tipo, foi passando um dos tempos, e a rapaziada acha que é preto e branco. Rapaziada? Vocês já ouviram falar de melanina? Não sei se vocês já ouviram falar. E tem uma paleta de cores. Mano, até chegar no branco papel e no preto, nesse preto aqui, filho, é uma paleta, né? É muita cor. É uma paleta. Mano, é muita sacanagem a pessoa, tipo, só falar, é preto e branco. Não, mano, é melanina. São seres humanos com cores diferentes. Pô, eu fico perdido nesse tiroteio, branco e preto, eu fico assim, o que que eu sou? É, tá ligado? O que que eu sou? Fora os albinos, tá ligado? Porque tem muita gente que é albina. Chocolate é bom pra caralho, cara. Uma mina lá na escola, ela era branca, só que ela tinha traços de pessoa preta, tá ligado? Tipo, e tu bugava, tu fala... Aí, mano, aí tu para pra pensar, aí tu vê que a gente complica demais. É uma pessoa! A gente complica muito, né? Papo reto, papo reto. A gente complica muito, mano. Papo reto. Esse aqui é ótimo. Mas a sociedade não admite que o racismo também é feito com o branco. Mas eu também sou contra o racismo com o negro e o branco. E esse daí de humor legal, mano. De humorzaço. Mas, e aí, entende uma coisa. Aqui, racismo é racismo. Tu não vê lá no Google se tu pesquisar racismo. O que que significa racismo? Racismo é quando você tem preconceito com o negro. Racismo é racismo, moleque! É com tudo, filho. Se é mais frequente que a pele preta, aí é da minha culpa. Mas racismo é racismo, tá ligado? Então, se você chegar e falar com o seu amiguinho branco que ele é branco, é racismo. Peraí, peraí. Que ótimo esse aqui. Os emojis são muito bons. Seu negro lindo, coração. Mas eu sou branco, mas estou em luta contra o racismo. Mão de todas as cores. Essa desgraça... É a mão amarela, né? Tem que incluir. Tem que incluir. Essa desgraça de racismo vale acabar. Nem que seja para matar todos os racistas. Porra... Não, esse é lindo, velho. Esse é mentindo. Não, esse é... Mano, tem uns que, tipo assim... Não estou cancelando as pessoas, tá ligado? Eu pego uns comentários das pessoas mais inocentes do mundo. Não vou pegar... Tem comentário de pessoa que é ali. Ela está... Seu preto, seu macaco. Caralho. É, fala brabo. É. Caraca, cara. Nossa, eu vou te processar. Vou te processar. Eu não entendo isso, tá ligado? Vou te processar. Por que eu ia me sentir com raiva do comentário do Jorginho Gameplay? Que ele é outro macaco. Não sei se vocês sabem, mas todo mundo é macaco. Papo ré. Isso eu não concordo. Mas cada um com as suas convicções. Vocês querem saber por quê? É... Deixa eu falar. Todo mundo é macaco. Até o macaco é o macaco. O que não faz sentido se você... Não, peraí, rapidinho. Eu vou falar. Cara, esse negócio de macaco é uma coisa de um saco. Eu particularmente não acredito nisso, entendeu? Eu não sei o que vocês pensam em relação a isso. Mas eu penso o seguinte. Tá, tem pessoas que falam... Se aí você fala que a gente veio dos macacos. Mano, se a gente veio dos macacos, então por que existe macaco até hoje? Mas quer dizer que os macacos que existem hoje vão ser seres humanos que vão ainda evoluir? São seres humanos ainda em evolução? Então os gorilas já são... É o quê? Shaquille O'Neal? Tá ligado? Eu não sei, mano. Puta, acho que eu falei a maior merda aqui. Tem que parar pra pensar. Porque o macaco em si, se tu raspar o pelo dele, ele não é. Não é preto. O pelo dele que é preto. Caralho. 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 Nossa, acabei com a sociedade agora aqui. Caralho. Caralho. Eita mesmo. Não. Nossa, viada. Eu imaginei alguém comentando isso. Não, mano. Porque o racismo é só um ponto de vista. Se você não vê o racismo, ele não existe. Mas tá aí, tá ligado? Tá aí, tipo, mano, o racismo não existe. A gente que inventou, mas ele agora, ele existe. É? Tá ligado? Ua, como é que faz pra desesistir uma parada? Tem que se inscrever no canal. Vem cá aqui embaixo. Você é um africano? Pergunta que fica. Nossa. Acho que é aquele professor, viada, ainda. Será, mano? Eu acho que é ele ainda. Pra quem não entender, eu tenho que ver o vídeo anterior. Tem que ver. Tem que ver. Aquele professor, filho da puta. Mas se tu prepara pra pensar, todo mundo tem origem africana porque o começo do ser humano, o ser humano começou na África. Mano, mas tipo, se você for pensar assim, todo... Então, Adão e Eva, foi lá. Se tu for parar pra pensar, tudo é de alguma coisa. Tipo, todo mundo saiu lá da parte da África. Mas da onde que é esse todo mundo saiu da parte da África? Do espaço. Todo mundo é do espaço. Todo mundo é a mesma coisa. Todo mundo tem átomo. Caralho, moleque. Que isso? Enfim, né? Tem que mandar meu... A Harvard. Mano, a gente é feito de carbono, tá ligado? Tipo... Carbono e O2. A gente pode... A gente pode se fundir aqui agora, quer ver? Vambora. Caralho! Mano, um pouco, eu pensei que eles iam fazer isso mesmo. Caralho, né? Tu ia aí? Qual é, mano? Qual é, mano? Não, não, não. Tu ia aí? Não, não, não. Não, não, não. Caralho, que merda é essa, minha? Fica namorado. Rapaziada, só quero falar uma coisa pra vocês. Me sigam no Instagram. Richard de Abelha, que eu vou lançar perguntas lá no Instagram e vou responder comentários. E você pode fazer uma pergunta se você me seguir nesse Instagram aqui ou no link da descrição, tanto faz. Mais uma coisa, entra no canal do Guilherme, que vai estar aqui na descrição. Olha o Guilherme, Richard de Abelha. Eu vou bater 50 mil inscritos até o mês que vem. Não, se ele bater, eu tiro uma foto pelado e posto no Fortune. Tô brincando, tô zoando, tô zoando, tô zoando, brincadeira. Não vai bater. Não vai bater, não? Vai sim. Vai sim, ele vai tirar foto pelado. Rapaziada, pelado! Se bater, eu posto uma foto pelado no meio da rua. Obviamente que eu vou censurar. Mas vai estar pelado. Eu vou estar gravando por fora, eu vou botar pelado na íntegra, rapaziada. Íntegra. Vai bater. Rapaziada, me mandem dinheiro. Eu vou estar colocando minha agência e minha conta aí. O cara virou uma íntegra. Daí, minutos, esse daí foi o canal da Abelha pra vocês. Eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo, cara. Esse vídeo é muito engraçado, mano. Na moral, eles dois são engraçados. Os pontos que eles colocam aqui, embora seja de forma zoeira, mas dá pra ver que tem uma certa crítica ali. Meio que, né? Meio disfarçado de pomédia, mas que tem o seu fundo de verdade ali. Muitas coisas que eles falam, obviamente, eu concordo. E, cara, essa parada do ser humano e do macaco, cara, é mó zoado também. Meio namorado. Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido. O link desse vídeo do Abelha está lá na descrição. E deixe nos comentários também outros vídeos dele e de outros canais que vocês querem que eu assista junto com vocês. Beleza? Então é isso. Muito obrigado a todos. Se cuidem. Até a próxima. E valeu. E valeu. E valeu.